É, fica, mas toda conquista tem, existem algumas mudanças. E é isso que a gente vai discutir a partir de segunda-feira. Hoje é festa, hoje é comemorar. Sentir esse gosto de uma medalha de campeão no estado, contra uma equipe que disputa uma série B do campeonato brasileiro, em dois jogos de mata-mata, que você perde o primeiro, com um único jogo que nós podíamos perder. Um único. Nenhum mais outro, contra a Cordinho, Maraiosa, aquele gol, 47 minutos, nenhum outro jogo a gente podia perder. E a cidade tá em festa, tá vermelha, é bonito demais, ó. Ver um jogador cumprindo uma promessa, esgotado ali, o Cleiton. Bom demais, muito feliz e tem todo o direito de comemorar. Agora, a partir de segunda-feira, o cavalo de aço tem que pensar na série B.